O relator da comissão de impeachment, Jovair Arantes, apresentou nesta quarta-feira um parecer favorável ao impeachment de Dilma Rousseff. Ele confirma, sim, as acusações de que ela cometeu crime de responsabilidade com as chamadas pedaladas fiscais e com a criação de decretos de crédito suplementar sem autorização do Congresso Nacional. Se você nunca entendeu qual foi o crime das pedaladas fiscais, eu vou explicar agora. Imagine que você dê R$ 2 mil por mês a uma empregada para fazer as compras de supermercado em seu lugar. Com os preços em alta, a última compra do mês dá, por exemplo, R$ 250. Ela então pega aquele dinheiro que você havia dado e nota que só sobraram R$ 50. Como ela sabe que está faltando comida na sua geladeira, ela tira do próprio bolso R$ 200 generosamente para ajudar você a pagar aquela conta. Depois, ela mostra para você as notas das compras, informa que gastou R$ 200 do próprio dinheiro e você repõe o valor. Se você não tem o dinheiro na hora, você diz que vai dar no dia seguinte ou depois, mas logo você paga. E ela aceita sem problemas porque você já tem uma relação antiga de confiança. Isso é uma coisa. Agora imagine que a sua empregada gaste os R$ 2 mil das compras do mês e você não reponha nenhum centavo do valor. No mês seguinte, ela gasta mais R$ 2 mil enquanto você está comprando presentes aos amigos, distribuindo, prometendo mais presentes para o ano que vem. No mês seguinte, acontece a mesma coisa. No outro mês, igual e mais outro e vários outros também, sem reposição do dinheiro da empregada. Durante anos, ela paga todas as suas despesas de supermercado enquanto você está prometendo mundos e fundos aos outros, literalmente. Sem querer, ela passa a financiar uma parte das suas despesas enquanto você gasta em novas despesas o dinheiro que deveria estar cobrindo essa parte. Isso é uma coisa bastante distinta do caso 1. Na vida real, claro, a empregada já teria pedido demissão e talvez entrado com uma ação na justiça contra você. A Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e o BNDES são os empregados do governo. São bancos federais contratados para realizar pagamentos de determinadas despesas de responsabilidade do Tesouro Nacional, que é como se fosse a carteira ou bolso do governo, onde fica o dinheiro arrecadado por meio dos impostos que nós pagamos. Assim como a empregada paga as contas do supermercado, quer dizer, realiza os pagamentos dessas contas de sua responsabilidade, a Caixa Econômica Federal realiza os pagamentos de benefícios como o Bolsa Família, o abono salarial, o seguro-desemprego, o BNDES realiza pagamentos de programas como Minha Casa Minha Vida e o PSI e o Banco do Brasil opera subsídios do crédito agrícola. Assim como você dá R$ 2.000 à empregada para as compras do mês, o governo dá, por meio do Tesouro Nacional, por exemplo, R$ 500 milhões à Caixa para realizar o pagamento dos benefícios. O valor, assim como o do supermercado, é uma estimativa dos custos. Se no dia do pagamento final aparecerem pessoas para sacar um total de R$ 505 milhões, por exemplo, a Caixa não vai fechar o guichê às 3h40 da tarde e dizer que não tem mais dinheiro. Ela vai pagar os R$ 5 milhões faltantes, depois vai comunicar o Tesouro e o Tesouro vai repor o valor, assim como você repõe o gasto da sua empregada. Durante os governos de FHC e Lula, isto aconteceu algumas vezes e os valores foram logo repostos, assim como você faz. Isto é parte da relação contratual entre o governo e os bancos federais. No final do governo Lula, na verdade, como ainda vamos ver, os atrasos na reposição até aumentaram, mas ainda estavam dentro dos limites toleráveis. Já Dilma Rousseff foi deixando os seus empregados arcarem cada vez mais com essas despesas até deixá-los arcarem com praticamente todas essas despesas a partir do segundo semestre de 2013 e durante todo o ano eleitoral de 2014, enquanto ela gastava os bilhões de reais devidos a esses bancos federais em programas eleitoreiros prometendo mundos e fundos ao povo para 2015, 2016, 2017 e 2018. Isto não é só bastante distinto dos casos de FHC e Lula. Isto foi inédito na história do Brasil. Os bancos federais foram forçados a financiar o governo Dilma por causa do procedimento que ficou conhecido como pedaladas fiscais. O rombo produzido em 2014 foi tão grande que Dilma continuou deixando de quitar a sua dívida, pedalando, portanto, com os seus empregados em 2015. Os dados publicados pelo Banco Central nesta quarta-feira mostram a explosão das pedaladas fiscais de Dilma. O PC calculou os atrasos em repasses do Tesouro aos bancos federais e ao FGTS desde 2001 no governo FHC. Os valores mostram justamente uma tendência de alta a partir do final do governo Lula e uma disparada sobre Dilma. É só você ver ali embaixo do gráfico os governos FHC, Lula e Dilma. Ao fim do governo FHC, para se ter uma ideia, o Tesouro precisava repor 948 milhões de reais. Ao fim de 2015, no governo Dilma, a conta se aproximava dos 60 bilhões de reais que só foram pagos em dezembro porque o Tribunal de Contas da União determinou. Esses dados desmontaram de vez a defesa do governo que alegava que os antecessores haviam adotado a mesma prática. Na verdade, o procurador Júlio Marcelo de Oliveira, que foi o responsável pelo relatório sobre as irregularidades fiscais de Dilma, que levou à reprovação das contas de 2014 do governo pelo Tribunal de Contas da União, já havia desmascarado essa farsa. Em entrevista ao meu blog, ele disse que pequenos saldos devedores de dois a três dias de duração não é pedalada porque não tem a finalidade de obtenção de um financiamento forçado junto ao Banco Público Federal. É apenas a regular relação contratual entre Tesouro e o Banco Prestador do Serviço. O que a presidente Dilma fez e que seus antecessores não fizeram foi sistemática e deliberadamente deixar de enviar bilhões de reais a esses bancos e exigir que eles suportassem obrigações do Tesouro com seus próprios recursos, usando-os como cheque especial. Com esse artifício inédito, ela direcionou esses bilhões para outras despesas com forte impacto eleitoral, como o FIES, e que teve dotação ampliada de 5 bilhões em 2013 para mais de 12 bilhões em 2014, ano eleitoral, voltando a cair para menos da metade em 2015. As pedaladas de 2015 resultaram do imenso rombo produzido em 2014 com direito a algum agravamento. Quer dizer, o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, considerou ter havido empréstimo dos bancos federais ao Tesouro. É como se a sua empregada estivesse fazendo empréstimos para você pagar a conta do supermercado. Só que na questão do governo, isso é mais do que proibido pela legislação em vários itens da Constituição. De modo que Dilma cometeu crime de responsabilidade contra a probidade na administração e a lei orçamentária. Quer dizer, para ganhar a reeleição, Dilma maquiou as contas públicas, desmentiu com todas as letras a situação fiscal terrível do governo, que ela já sabia que existia, prometeu um monte de coisas que ela sabia que não ia poder cumprir, gastou muito mais do que podia e gastou errado, e o Brasil agora está falido, tendo que cortar dinheiro dos pobres, tendo que cortar uma série de programas, inclusive na área de educação, mesmo que o governo diga que é a pátria educadora. E agora esse governo que cortou bilhões de reais de saúde e educação abre os cofres para gastar muito mais na compra de votos dos parlamentares contra o impeachment. O crime das pedaladas fiscais de Dilma é inadmissível, assim como essa tentativa liderada por Lula de acobertá-lo por meio da oferta de ministérios, cargos e verbas aos parlamentares. Eles têm que tomar vergonha na cara porque Dilma tem de ser demitida já para o bem do Brasil.